Outra coisa, tu estás há 20 anos no Grêmio, né? Quem foi o guri, assim, o melhor guri que passou por ti, assim? Que tu diga, assim, esse cara joga muita bola no Grêmio, né? Deixa eu pegar aqui. Aí. E, César, deixa eu te perguntar outra coisa. Tu estás há 20 anos no Grêmio, né? Quem foi o guri, assim, o melhor guri que passou por ti, assim? Que tu diga, assim, esse cara joga muita bola, e de todos eles, assim, eu não sei se tu quer citar mais de um, mas, assim, o que mais te chamava atenção para as características que tu gostava de impor no teu estilo de jogo? Eu trabalhei com muitos jogadores, né? Então, eu vou falar um nome que eu acredito que dos que passaram por mim foi o que mais performou e que mais conseguiu obter resultados profissionais hoje, que é o TT, na minha visão. Por quê? Porque ele teve desempenho no clube, né? Foi vendido para a Europa por um bom valor, performou no Shakhtar, já teve uma outra negociação agora para o Lyon, então, um jogador que está na Europa performando, né, e que eu trabalhei. Então, eu vi desempenho e ele conseguiu alcançar uma notoriedade também de performance fora, né, na Europa agora, crescendo cada vez mais. Então, pelo poder decisivo que ele teve comigo, enquanto eu fui treinador, eu coloco ele com o jogador que eu mais, que eu trabalhei, né, o que mais me chamou a atenção. Acertou, André, ou não? Foi? Acertei, acertei, acertei. Não, eu já tinha te pesquisado um pouco antes, né, então, eu já sabia como é que é. Mas eu queria ver contigo, assim, ó, o TT, por exemplo, e até o Diego Rosa, eu sei que hoje o mercado europeu, ele tem muita força financeira e ele acaba cada vez mais cedo vindo aqui e retirando talentos, né, o Anderson foi uma situação assim, o Anderson jogou com 18 anos, teve que, a mãe dele, ir para lá, para Portugal, quando ele não conseguia ir para Portugal ainda. Mas como é que esses, o que, como é que tu vê, assim, ó, como é que esses clubes europeus vêm buscar esses jogadores, tipo o Diego Rosa, tipo o TT, e o Grêmio não consegue aproveitar esses jogadores no profissional, porque, assim, ó, eu entendo, assim, que, na verdade, existe uma preparação, tem que passar pela transição. Eu vou dar um exemplo que, claro, tu deve ter trabalhado com ele, o cara até no tempo que tu estava, o cara era um fenômeno, o Ronaldinho, mas, assim, o Ronaldinho com 17 anos era titular, né, e aí os caras vão para a Europa, a gente está vendo o TT estourar lá e a gente nunca conseguiu ver o TT no profissional. É, é que, o que que acontece, na minha visão, né, claro, o mercado mudou um pouco, né, na época do Ronaldinho não saíam tantos jogadores, né, mas o Ronaldinho, se vocês lembrarem, eu me lembro um pouco, mas ele era reserva, um grande, em alguns momentos. O futebol tem isso, né, ele, independente de ter uma discussão profissional ou não, se a gente nos reunirmos aí um dia e for falar de futebol, o Diego vai gostar de um jogador, o Léo não, o André vai gostar de um jogador, eu não, então o gosto... O Diego não gosta do Ronaldinho, fala mal o tempo inteiro. Eu, não, eu acho, não, o pessoal fica bravo comigo, César, porque eu acho que o Ferreirinha, ele contribui muito pouco para a parte coletiva do ataque do Grêmio. E aí eu inventei de tuitar, cara, três resultados do Grêmio sem o Ferreirinha e com o Ferreirinha. É isso, tem que ficar querendo, né? Não, é números. E aí o Léo e uma galera lá não gostam quando eu digo que para mim o Ferreirinha é banco no Grêmio e quanto o Guarani, ele não jogou, enfim, foi 3x0. Mas é isso, eu tenho um pé atrás com o Ferreirinha. Tu, meu Deus, que é técnico da transição do Grêmio, pode me desmentir, mas eu acho... E até a gente recebeu o Luiz Carlos Goiano aqui, eu perguntei para ele, o Goiano disse assim, não, realmente, cara, ele precisa entender um pouquinho mais o jogo. No sentido assim, sempre vão fechar dois nele, porque ele é rápido, mas ele precisa largar a bola porque vai estar sobrando alguém e eu acho que o Ferreirinha, ele prende demais. Então eu realmente, eu do Ferreirinha, eu tenho um pé atrás e do TT, eu gostaria de ter visto o TT jogando no titular. Eu gostaria de ter visto, acho que saiu cedo demais, mas foi uma baita grana, né? É, aí eu ia falar, né, que a primeira questão é que o gosto, né, ele vai, às vezes, prevalecer. Alguns gostam, outros não. E isso é uma questão que a gente tem que respeitar, porque quando está ali, se decide, né, de quem vai ser utilizado ou não, as preferências, isso vai ser sempre de quem está no comando. E essa é uma situação particular. O outro ponto é as oportunidades de mercado, né? Querendo ou não, se a gente for fazer uma comparação, assim, eu vou lembrar aqui, então. O Pedro Rocha, né, vamos tentar fazer um link, né? O Pedro Rocha, ele, no início era muito criticado, né, errava muitos gols na torcida. Ele ia marinar o Pedro Rocha, né? Então ele precisou ficar no profissional quase massacrado para provar tudo aquilo que ele provou depois. E ele teve uma venda que os valores com o TT, eu acho que quase se equilibraram, né? Talvez com um percentual agora de uma próxima venda, talvez o TT até passe, né? Então, às vezes, a oportunidade de negócio também tem que ser levada em consideração. Acho que é uma proposta fantástica por um jogador, sendo que se ele vai proporcionar o zero a tudo o que ele fez, ele vai ter que construir tudo de novo, daqui a pouco esse ativo, como o Pedro Rocha, daqui a pouco poderia ter morrido, né? E tu perderia esse ativo. Então é bem delicada a questão, mas são situações que quem está ali no momento vai ter que decidir. Então são gosto pessoal, ali a questão de o jogador servir ou não para aquele momento, né? O grupo também, às vezes, o jogador é muito bom e está num momento que tem oito caras na posição, às vezes está cheio, não surge um espaço para que esse jogador suba. Chega uma oportunidade de negócio e, às vezes, é aquilo que deve ser feito. Então a gente talvez fique com aquela dúvida, né? Será? Mas como pode dar certo? Às vezes pode não dar. Então foi feito o negócio e eu acho que o Grêmio aproveitou esse recurso também para outras situações, né? Construiu um centro de treinamento, né? Deu, teve essa possibilidade de potencializar ainda mais o CT. Então teve algumas questões oriundas da verba dessa venda que trouxe frutos e vai trazer para o Grêmio, sempre. Agora, vamos lá. E aí